O Brasil vai se tornar protestante? Não vai. Porque o protestantismo em si não busca e não quer e não tem como alcançar isso. Olá pessoal, tudo bem? Antes de eu começar a minha fala no assunto propriamente dito, eu quero que vocês analisem duas fotos de duas perspectivas. A primeira é uma manifestação muito conhecida, é uma manifestação da esquerda, vocês já conhecem, já viram, mas eu quero mostrar para você o que é uma perspectiva. Você olhar de uma perspectiva, de um ângulo, e depois olhar para um outro ângulo. A primeira foto é esta aqui que estou colocando para você, onde mostra de frente o Partido dos Trabalhadores e o Lula discursando para esse partido. Quem olha assim, de frente, parece que há uma multidão, milhares de pessoas, o ambiente está lotado e foi um sucesso maravilhoso. Agora, quando você dá um zoom, dá uma visão mais panorâmica na coisa, você vai ver, você percebe que o fiasco foi muito grande. Essa manifestação que era para reunir milhares e milhares de pessoas. Reuni um meia dúzia de gato pingado ali. Mas o que eu estou querendo falar com você? E eu quero comparar, a partir dessas duas fotos, o discurso da Igreja Católica. Você percebeu aí que ele está falando que está havendo um crescimento do catolicismo no Brasil, o Brasil está retomando o alivamento católico, muitos estão se convertendo ao catolicismo, então as igrejas estão lotadas, estão cheias. Quando você pega a coisa de frente, individualizando, parece que é volumoso, né? Então, quando você pega testemunhos de ex-evangélicos e coloca em fileira, e reúne esses testemunhos, ainda que sejam poucos, poucos, em comparação com a maioria, com o contexto geral, parece que há uma aglomeração muito grande, há um trabalho muito forte, e está se convertindo muitos evangélicos para a Igreja Católica. Mas quando você dá um zoom nesse negócio, você vê de maneira mais panorâmica, você vai perceber que a coisa não é bem assim. E é isso que eu quero falar para você, tá? Por que que parece que a Igreja Católica está crescendo no Brasil? Parece que o catolicismo está se expandindo, está ganhando das igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas estão se definhando, estão se esvaziando, e o catolicismo está aumentando cada vez mais. É por causa do discurso, da narrativa deles. Lembra da comparação da galinha e da pata? Por que que o ovo de galinha vende mais do que o ovo de pata? Porque a pata não faz propaganda, ela não grita, ela não faz um estardalhaço. E é justamente isso que os católicos estão fazendo na internet. Eles aprenderam isso, né? Fazer o seu marketing, a sua propaganda e vender o seu produto. E uma venda completamente falsa, né? Porque a gente sabe o que é a doutrina católica. Não é aquilo que eles passam. É, não tem nada a ver com aquilo. Tá? Toda aquela propaganda dos elementos que faltam no protestantismo, como a unidade, catolicidade e tudo mais, não passa de um fiasco. Nós já falamos isso em outros vídeos aqui, já provamos isso, né? Agora, eu quero trabalhar exclusivamente com a questão do crescimento evangélico no Brasil e do crescimento católico ou não. É, porque nós vamos ver que os católicos estão cada vez mais, ó, definhando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o vídeo de hoje é pra mostrar e calar a boca desse senhor aí, que só fala as negras, né? Ele é uma fábrica de desinformação, esse Eduardo Faria. É por isso que ele não gosta de debater tete a tete com as pessoas, né? Ele rejeita os convites para debate. Por quê? Porque ele seria facilmente desmascarado. Mas, enfim, vamos aqui o que interessa. Vamos mostrar aqui o crescimento do catolicismo, do protestantismo, desde a época da república, né? Vamos ver aqui. Eu separei alguns slides. Estou colocando pra você aqui. Catolicismo em números. Quando eu vou dar palestra, eu sempre utilizo... Sobre catolicismo, né? Eu sempre utilizo esses slides aqui. E aqui nós temos a... A fé católica no mundo. A fé católica no mundo, tá? Eu vou separar aqui uma agência da CNBB. Deixa eu colocar aqui. Nós já vamos... Dar uma olhadinha nisso, tá? A CNBB, ela pega de uma outra agência... É italiana, se eu não me engano. Pra divulgar o crescimento católico no mundo, tá? As estatísticas de crescimento, de números e tal. Aqui nós estamos já no site da CNBB. A agência FIDS, que é uma agência exterior, divulga anuário estatístico da igreja, com dados atualizados da igreja católica até 2028, tá? Olha que interessante o que eles vão falar. A porcentagem mundial de católicos. Em 31 de dezembro de 2021, a população mundial era de 7 bilhões e 785 mil, talalala. Ele vai falar, tal, tal. E na mesma data, o número de católicos, tá aqui, era de 1 bilhão e 375 mil. Um aumento global de 16 milhões e 240 mil em relação ao ano anterior. Então, aqui, parece que os católicos estão aumentando, né? O aumento afeta todos os continentes, exceto a Europa. Como no ano passado, é mais acentuado na África. Mais de 8 milhões de conversões aí pro catolicismo. E na América, mais de 6 milhões. Seguido pela Ásia, 1 milhão e 488 mil. Oceania, 55 mil. A porcentagem mundial de católicos diminuiu ligeiramente, menos de 0,06 em relação ao ano anterior. E é de 17,67. Com relação aos continentes, as variações são mínimas. Bom, a gente já viu aqui um aumento, mas ao mesmo tempo, no geral, uma diminuição de católicos. Os dados sobre os ministérios ordenados. O número total de bíspos em todo o mundo diminuiu em 23, chegando a 5.340. O número de bíspos de 16 anos em bíspos religiosos diminuiu. Autoramente, há 4.150 bíspos de 16 anos em 1.185 religiosos. Já o número de sacerdotes diminuiu para 407. 407. Mais uma vez, a Europa, que tem uma defasagem de 3.632, e a América, uma defasagem de 963, registraram uma redução consistente. Aumentos foram registrados na África. A Ásia e a Oceania. Os padres de Oceania em todo o mundo diminuíram em 911, totalizando 279.610. Os sacerdotes religiosos diminuíram em total de 1.436, registrando 128.262. Os diáclos permanentes em todo o mundo continuam a crescer. 541 foram ordenados, atingindo o total de 49.176. Aí ele fala dos aumentos e tal. O número de seminaristas maiores de ocesanos religiosos diminuiu em 1960, este ano, para 109.895. Houve aumento apenas na África, diminuição na América. O total de seminaristas menores de ocesanos religiosos aumentou em 2016, chegando a 995.714. As reduções foram registradas na América, na Ásia, Europa e na Oceania. Percentuais religiosos e religiosos no mundo. A contagem de religiosos que não são sacerdotes diminuiu em 795. As reduções foram registradas na América, tal, tal, tal. A tendência de longa data de uma diminuição global no número de religiosas foi confirmada, dessa vez atingido o número de 10.588, em comparação com a pesquisa anual anterior. O número total de religiosas é de 608.955. Então, a gente vê aqui, pessoal, que a igreja católica, segundo a estatística deles mesmos, só diminui no mundo. Não só no número geral de católicos, mas também dos sacerdotes, da própria religião em si. Está tendo menos sacerdotes, menos vocações religiosas, menos vocação religiosas. Então, a gente vê que há um decréscimo, até mesmo admitido pela própria igreja católica. Agora, vamos dar uma olhadinha em outras questões aqui, em outras partes do mundo. Essa aí é uma visão geral. Vamos ver a igreja católica na América Latina, gente. Na América Latina. Olha aqui. Esse aqui é um instituto de pesquisa, religião na América Latina, mudança generalizada, e uma religião historicamente católica. Ele vai falar sobre o decréscimo do número de católicos, do crescimento dos evangélicos. Vamos ver aqui. Aqui ele vai começar a falar. Aqui ele vai falar o seguinte. Olha, no geral, 84% dos adultos latino-americanos e láticos foram criados como católicos. 15 pontos percentuais a mais do que se identificam como católicos atualmente. O padrão é invertido entre os protestantes e pessoas que não se identificam com nenhuma religião. Enquanto a igreja católica perdeu adeptos por meio da mudança religiosa, tanto as igrejas protestantes quanto a população não afiliada religiosamente na região, ganharam membros. Apenas 1 em cada 10 latino-americanos, 9% foram criados em igrejas protestantes, mas quase 1 em cada 5, 19%, agora se descreve como protestante. Enquanto apenas 4% dos latino-americanos foram criados sem uma afiliação religiosa, o dobro, 8%, não é afiliado hoje. Grande parte do movimento de afastamento do catolicismo em direção ao protestantismo na América Latina ocorreu no período de uma única vida. De fato, na maioria dos países pesquisados, pelo menos um terço dos protestantes atuais foram criados na igreja católica, e metade ou mais dizem que foram batizados como católicos. Aí ele vai falar aqui, a pesquisa perguntou a ex-católicos que se converteram ao protestantismo sob os motivos pelos quais fizeram. Das oito explicações possíveis oferecidas da pesquisa, a mais frequente citada foi que eles estavam buscando uma conexão mais pessoal com Deus. Muitos ex-católicos também disseram que se tornaram protestantes porque queriam um estilo diferente de adoração ou uma igreja que ajudasse mais seus membros. Percentagens menores de convertidos ao protestantismo também citam outros fatores como problemas de saúde ou familiares, uma medida geral de 20%, ou casamento com um não católico, mediana de 9%, como razões importantes pelas quais não são mais católicos. Então, aí já cai por terra aquela tese do Eduardo Faria nessa live aí de que os católicos, de que os evangélicos, eles usam de uma arte manha de marketing, tentando identificar aquela fragilidade na pessoa, julgando a isso. Quando é você que está desempregado, você que tem, você vê vultos, você está passando por isso, ou por aquilo, venha para a minha igreja. Então, essa é a tese que ele quer colar no crescimento evangélico. Mas ele reduz, ele está fazendo um reducionismo. Por quê? Isso, de fato, acontece em algumas poucas igrejas. Por exemplo, essas igrejas neopentecostais via universal do reino de Deus. Mas o crescimento evangélico não está dando pela igreja universal. não é pelos neopentecostais, e sim pelos pentecostais. E os pentecostais clássicos, que historicamente representaram pelas Assembleias de Deus, eles têm uma outra visão de mundo. Não é essa descrita pelo Eduardo. Mas, enfim, aqui eles vão falar muitas coisas, muitas coisas mesmo. Aqui ele vai falar sobre a observância religiosa. A nova pesquisa descobre que os protestantes da América Latina tendem a ser mais religiosos ou observantes do que os católicos. Aí eles vão falar que em quase todos os países pesquisados, os protestantes dizem que vão à igreja com mais frequência e rezam com mais frequência do que os católicos. Uma mediana regional de 83% dos protestantes é lá para frequentar a igreja pelo menos uma vez por mês, em comparação com uma mediana de 62% dos católicos. Os protestantes também são mais propensos do que os católicos a ler as escrituras fora dos serviços religiosos, a abordar a Bíblia literalmente e acreditar que Jesus retornará a doentes durante sua vida. Bom, isso aí é o básico, né? Isso aí é protestantismo puro. Então, olha, moralidade e visões sociais. Comparado com os hispânicos dos Estados Unidos, os latino-americanos são geralmente mais conservadores quando se trata de costumes sociais e sexuais. Por exemplo, uma pesquisa recente da PIN Research nos Estados Unidos, 46% dos hispãs apoiam o casamento gay. Enquanto 34 são contra. Na maioria dos países latino-americanos, por outro lado, maiorias sólidas se opõem a permitir que gays e lésbicas se casem legalmente. Em toda América Latina, os protestantes geralmente são mais propensos do que os católicos e os não-afiliados a dizer que o aborto deve ser ilegal. E em todos ou na maioria dos casos que sexo fora do casamento e divórcio são moralmente errados e que uma esposa é sempre obrigada a obedecer ao marido. Olha, então até mesmo na questão do aborto, os protestantes estão na vanguarda nas questões morais, nas visões de mundo, frequentam a igreja, lê a Bíblia, têm uma vida devocional, tudo isso é relatado aqui. Então os evangélicos estão muito à frente dos católicos. E na abordagem da pobreza que seria o nicho católico, de fazer caridades e tal, quando perguntados sobre qual acham que é a maneira mais importante para os cristãos ajudar os pobres, os católicos em quase todos os países latino-americanos apontam com mais frequência para o trabalho de caridade. Em contraste, pluralidades de protestantes em muitos países dizem que trazer os pobres e necessitados para Cristo é a maneira mais importante de ajudar. Isso é óbvio. Muda a pessoa e ensina ela a pescar. Muda a pessoa. Quando que ela vai ser mudada? Tendo um encontro com Cristo. A partir do momento que ela tem um encontro com Cristo, a vida dela muda. Ela vai sair da pobreza, ela não vai mais depender do governo, ela vai ter uma outra visão de mundo e, claro, a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. O próprio Pondé fala isso em um dos seus cortes quando um protestante se converte o bem social que é feito. Ele muda completamente não só na questão religiosa mas na questão social, cultural. Ele passa a ser mais fiel à esposa, ele passa a trabalhar mais, a poupar mais. Enfim, as vantagens são imensas. Imensas. Aí ele diz aqui uma coisa interessante. Embora os católicos sejam mais propensos do que os protestantes a dizer que o trabalho de caridade é mais importante, porcentais maiores de protestantes relatam que eles pessoalmente se juntaram a membros de suas igrejas e outros em comunidade para ajudar os pobres e necessitados. Na maioria dos países pesquisados, maioria sólida de protestantes dizem que participaram de trabalho de caridade nos últimos 12 meses. Entre os católicos, cerca de metade ou menos relata o que fizeram. até na questão das boas obras. Nem nas boas obras os católicos estão ganhando os protestantes. Que vergonha. Mas enfim, aí ele vai falar aqui sobre a questão do Papa, o que os católicos estão esperando do Papa e um dado interessante disso aqui. Os católicos da América Latina estão mais divididos quando se trata de mudanças no sacerdócio. Em todos os países pesquisados, uma mediana de 48% dos católicos acha que os pobres, aliás, os padres, devem ter permissão para se casar. Uma parceira semelhante, 42%, diz que a igreja deve permitir que as mulheres sejam ordenadas como padres. Em cada questão, a maioria dos católicos hispânicos nos Estados Unidos é a favor de alterar as posições tradicionais da igreja católica. 59% diz que os padres devem ter permissão para se casar e 55% que as mulheres devem ser elegidas para servir no sacerdócio. E aí eu pergunto, cadê a união católica? Cadê a unidade dessa igreja católica? É só propaganda. Eu sempre falo, eu acabei de falar, é só propaganda. A maioria dos católicos pesquisados são contra as doutrinas tradicionais da igreja católica. Celibato, anticoncepcional e por aí vai, por aí vai, não tem consenso. Os próprios católicos estão contra isso. Então, é mais uma falácia que cai por terra ainda o senhor Eduardo Faria. Agora, vamos dar uma olhada aqui em mais uma estatística. Essa foi uma estatística na América Latina, agora tem nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos? Aqui eu estou na Wikipédia que fala sobre igreja católica nos Estados Unidos. Aqui tem um dado interessante, não vou ler tudo para não ficar muito grande, mas tem um dado interessante aqui, olha, quando eles falam sobre as conversões. Aqui. Isso que nos interessa. As conversões ao catolicismo são raras, com 89% dos católicos atuais sendo criados na religião. 8% dos católicos atuais são ex-protestantes. 2% foram criados sem filiação e 1% em outras religiões. Aí ele vai falar o tipo de religião. com judeus hindus menos propensos a se tornar católicos do que os grupos religiosos pesquisados. No geral, o catolicismo tem de longe o pior saldo líquido de conversão de qualquer grande grupo religioso, com uma alta taxa de conversão para fora da fé e uma baixa taxa para dentro dela. Em contraste, preste atenção, a maioria das outras religiões tem taxas de conversão para dentro e para fora que se equilibram aproximadamente, sejam altas ou baixas. Isso é acreditado à postura mais liberal da igreja desde o Vaticano II, onde a conversão ao catolicismo é mais encorajada e a desvalorização das crenças religiosas católicas básicas na educação católica. Ainda assim, de acordo com o PIN Research, CIRT, de 2015, a parcela católica da população tem sido relativamente estável ao longo prazo, de acordo com uma variedade de outras pesquisas. Aí ele vai falar por raça, 59% dos católicos são brancos e não hispânicos. 34% hispânicos e 3% negros. Aí eles vão falar tal e aqui, onde que fala, deixa eu achar aqui, onde que fala apenas 40% dos latinos de terceira geração, ah tá, ele vai falar aqui da pesquisa. Com a conversão do catolicismo em como abandono total da religião está ocorrendo atualmente muito mais rapidamente entre os hispânicos do que entre os brancos e os americanos negros 2%, ele vai falar os porcentais, e católicos asiáticos e americanos, é duvidoso que ele supere em número as últimas três categorias de católicos no futuro previsível. O PIN Research Center prevê que até 2050, quando a população hispânica será de 128 milhões, apenas 40% dos latinos de terceira geração serão católicos, com 22% a tornarem-se protestantes e 24% a tornarem-se não filiados e o restante outros. Isso corresponde a um declínio acentuado de percentagem católicos entre os autos identificados democratas, que são mais propensos a não serem brancos do que os republicanos. Aí ele vai falar que 10% dos católicos são secularistas e tal. Mas tem outra parte aqui que eu não estou achando, onde fala que apenas 22% dos americanos são católicos, com uma porcentagem baixa, e em grande parte do avanço da imigração vinda do México de países latino-americanos, de pessoas que já eram católicas. Vão para os Estados Unidos, engrossam o caldo católico nos Estados Unidos e parece que o catolicismo está crescendo nos Estados Unidos. Muitos apologistas católicos estão demonstrando que os Estados Unidos é um país católico e tal, mas muitas dessas supostas conversões ou aumentos estão vindo através de migrações de pessoas que já eram católicas, que vêm do México, de outros países latino-americanos. Ah, então não há sim um expressivo aumento do catolicismo nos Estados Unidos. Vamos para a outra aqui. Agora, falando da América Latina, falando dos Estados Unidos, agora vamos, falamos do mundo em geral, agora vamos para o Brasil. Para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha agora no Brasil. Quero deixar com você aqui essa estatística que eu peguei do IBGE. Crescimento evangélico no Brasil desde 1872, quando o catolicismo era 99,7% da população dos evangélicos, era 0,1%, era 10 mil pessoas que eram apenas evangélicas no Brasil. Depois, em 1940, os católicos caíram para 95,2% e os evangélicos subiram para 2,7%. Em 1960, eram 93% da população católica e os evangélicos já eram 4%. Na década de 80, caiu mais ainda o percentual de católicos, foi para 80,2% de católicos e os evangélicos subiram 6,7%. depois de 20 anos no ano 2000, os católicos caíram 73%, eram 73,9% e os evangélicos deram um boom enorme para 15,4% e em 2010 caiu mais ainda para 64,6% e os evangélicos subiram para 22% e parou? Não parou. É que em 2010 para frente, o IBGE não fez mais pesquisa religiosa, mas nós temos, por exemplo, institutos independentes como o Dataful e outros institutos que fizeram essa pesquisa e constataram que os evangélicos continuam crescendo. Por exemplo, Datafulha de 3 de 1 de 2020 acentua que 50% dos brasileiros são católicos e 31% evangélicos. Isso foi uma pesquisa feita no ano de 2020. No ano de 2022, olha, diz aqui, as primeiras pesquisas Datafulha de 2022, por exemplo, mostram que em nível nacional 49% dos entrevistados se dizem católicos e 26 evangélicos. Então, nós temos aqui uma discrepância, os evangélicos dão uma diminuída nessa pesquisa onde eles fizeram e os católicos também diminuíram nessa pesquisa, 49% da população religiosa. Em 2016, esse Datafulha constatava que os 47, 44% dos evangélicos vieram da igreja católica. Só que isso é o que eles pesquisaram. Tem muito mais. Eu arrisco a falar que 70% das pessoas que frequentam a igreja evangélica são ex-católicos. São ex-católicos. e não para de crescer. Nós temos mais aqui dados, por exemplo, o Brasil vive transição religiosa sem precedentes no mundo. Esse jornal está pesquisando, esse cientista político aqui, o cientista social. Ele vai dizer, olha, eu acho que o que torna esse tema essa discussão extremamente saliente é o fato de que poucos países do mundo experimentaram uma transição religiosa tão rápida como a nossa. Em cerca de seis décadas, o Brasil transicionou de um país que em 1970 tinha cerca de 90% de 14% para um país que daqui a pouco, pelo que as projeções apontam, vai ter uma maioria evangélica. O Brasil está experimentando uma transição religiosa muito rápida sem precedentes na história da humanidade. Não é exagido dizer isso. A Europa demorou séculos para transicionar do catolicismo para o protestantismo. O Brasil está experimentando essa transição de um país majoritariamente católico para um país majoritariamente evangélico em 60 anos. É algo muito rápido e tem diversas consequências, tanto sociais quanto políticas. Aí ele vai falar pode ser, aí eles perguntam, essa métrica que apontou 2030 como ponto de virada procede? Ele vai dizer, pode ser 2030, pode ser 2035, pode ser 2040, mas eu acho que é algo inescapado. A gente vai chegar lá não só porque a velocidade do crescimento do evangelicalismo no Brasil é muito rápida exponencialmente, mas também porque o catolicismo está experimentando uma decadência experimentando um decréscimo muito importante a cada ano. O catolicismo perde cerca de 1% de seus adeptos a cada ano desde 2000 no Brasil. Essa velocidade é que explica a maioria evangélica por volta de 2035, 2040. Isso é um fenômeno importante. Eu poderia ficar fitando várias pesquisas que mostram uma tendência de cada vez mais o catolicismo cair e os evangélicos crescerem. Essa é uma tendência. Então, essa ideia de que o catolicismo está crescendo, está tendo um boom, está tendo um avivamento, está tendo uma nova maneira de se tornar católica, as igrejas estão cheias, estão cheias. Mas, pelo menos, de ex-católicos, que eram aqueles católicos não praticantes, estavam voltando a ser católicos. É claro, você está tendo conversão de evangélicos? Está tendo, porque o evangélico está crescendo. Eu não vou entrar no mérito aqui se esse crescimento é bom ou ruim, não vou fazer juízo de valor sobre isso. O que eu vou dizer é que a tendência da maioria dos pesquisadores é apontar um crescimento e os evangélicos alcançarem os católicos até 2050. se isso vai acontecer ou não, eu não sei e pouco importa. O que importa para nós é o evangelho sendo pregado a toda criatura. Porque o católico precisa de conversão ao Senhor Jesus. O católico é convertido afo-religial. Ele não se converte a Cristo. Agora, quando um católico se converte aos evangélicos, à igreja evangélica, ele está procurando Jesus, ele está procurando intimidade com Deus, o que ele não tem na igreja católica. E, no máximo, quando tem, é aquele emocionalismo desprovido de qualquer fundamentação bíblica que é a enoração carismática. Ou, se não, aquele monte de besteira lá de tradicionalismo que os católicos colocam como algo importantíssimo para trazer pessoas para dentro da sua igreja. Mas, enfim, isso foi para mostrar que o Senhor Eduardo Faria está redondamente engajado. Ele está indo na contramão de todas as pesquisas. E vai continuar ainda, porque os evangélicos não vão parar. A igreja que mais cresce no Brasil é a Assembleia de Deus, segundo os dados recentes, com 115% de aumento de templos nos últimos 10 anos. seguidas depois, muito depois, lá em quarto lugar pela Igreja Universal. Pela Igreja Universal. Então, esse discurso do Alexandre Faria, do Eduardo Faria, de que o crescimento evangélico está se dando por conta de práticas neopentecostais, de marketing neopentecostais, é pura mentira. É pura mentira. Mas eu acho que o vídeo já ficou grande demais. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. A gente não sabe, o IBGE não fez novas pesquisas, mas quando fizer, vai mostrar essa tendência de crescimento e vai continuar. E graças a Deus estão aumentando mais pessoas que estão desmascarando o falso market da Igreja Católica a respeito das suas doutrinas, que não passam de heresias, infelizmente são heresias, mas que estão sabendo vender muito bem esse produto. é uma choppia religiosa. Vamos ver até onde isso vai se sustentar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, nos ajude. Por favor, deixe seu like, seu comentário e divulgue nosso trabalho para a sua comunidade. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.